Olá, Nunoano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Então, vejam só. Na página 6, nós temos o seguinte. Um grupo de alunos decide visitar o Salão do Estudante, a maior feira internacional de educação do Brasil. O grupo é composto por alunos que têm interesses bastante diversos. Alguns desejam apenas fazer um curso de idiomas, outros querem realizar a graduação, alguns desejam ir estudar em um país, outros em outro país, contudo, todos estão abertos a novas propostas e oportunidades. Então, a primeira questão que esse grupo deseja averiguar é o curso do intercâmbio, verificando quais são os destinos economicamente mais acessíveis. Então, primeira questão. Ao passar por um dos estandes, o representante da instituição entregou um folheto com as seguintes informações. Intercâmbio Alice. Então, confira nossos preços. Temos aqui os países, os períodos e o custo sem passagens aéreas. Então, para a Irlanda, nós temos que no período de um mês, o custo é de R$ 4.592,80. Para a Inglaterra, no período de um mês, o custo é de R$ 5.219,05. Para a Irlanda, agora no período de três meses, o custo é de R$ 8.421,60. E a Inglaterra, agora no período de três meses, o custo, certo, será de R$ 8.469,00. Certo? Então, na letra A, agora nós temos o seguinte. A partir dos dados fornecidos pela agência no folheto acima, o grupo de estudantes elaborou as seguintes tabelas para ter mais claras as diferenças de custo entre esses dois países. Complete-as e fique atenado para, quando chegar a sua vez, fazer a escolha certa. Então, temos aqui, diferença entre países de Inglaterra para a Irlanda no período de um mês. Então, a diferença de custo será de R$ 626,25. Então, aqui, bastava vocês fazerem, tá certo? A subtração de R$ 5.219,05 por R$ 4.592,80. E vocês iriam encontrar o valor de R$ 626,25, tá certo? Então, agora, a diferença entre países de Inglaterra e Irlanda no período de três meses. Então, qual é a diferença do custo? Então, bastava vocês fazerem aqui a subtração, tá certo? De R$ 8.469,00 por R$ 8.421,60. Então, fazendo essa subtração aí, será igual a R$ 47,40, tá certo? Então, agora nós temos assim na segunda tabela. País, no caso, Irlanda e a diferença entre períodos, nos períodos de três meses e um mês, tá certo? Quero saber a diferença de custo em reais. Será de R$ 3.828,80. Então, bastava vocês fazerem aqui a subtração, tá certo? De R$ 8.421,60 por R$ 4.592,80, certo? Vocês iriam encontrar esse valor aqui. Agora, com relação à Inglaterra, vocês também fariam a subtração, tá certo? De R$ 8.469,00 por R$ 5.219,05. E aí, vocês iriam encontrar esse resultado aqui de R$ 3.249,95, certo? Então, letra B. Converse com seu professor e colegas o que acontece com o custo mensal de um intercâmbio de três meses em relação ao custo mensal de um intercâmbio de um mês, no mesmo lugar. Então, aí, é mais conveniente aproveitar o desconto aplicado para os três meses de estudo. Porque, se vocês observarem aqui, se fosse pagar individualmente três meses, pagando o valor referente ao mês, tá certo? Pagando esse valor de um mês três vezes, seria um valor bem maior. Então, aqui, num período de três meses, está com desconto, tá certo? Então, aí, prosseguindo, segunda questão, o grupo de estudantes, não ainda satisfeito com as pesquisas, propôs fazer novos cálculos tentando encontrar opções mais convenientes para cada um, ok? Então, letra A. Com base nos dados fornecidos pela agência no folheto da página anterior, preencha a tabela a seguir fazendo cálculos quando necessário. Temos aqui a tabela com os países, Irlanda e Inglaterra, custo do intercâmbio por um mês em reais. Então, aí, vocês iriam votar lá na tabela e ver que a Irlanda, em um mês, é R$ 4.592,80, e a Inglaterra é R$ 5.219,05, vocês iriam colocar aqui, tá certo? Nessa primeira coluna. Então, aqui, custo do intercâmbio por três meses, proporcional ao custo de um mês em reais. Então, aí, se vocês multiplicassem esse valor referente ao mês por três, vocês iriam encontrar R$ 13.778,40, é quanto iria pagar sem o desconto, tá certo? O mesmo com relação à Inglaterra, R$ 5.219,05 multiplicado por três, iria ser igual a R$ 15.657,15, certo? Agora, nós temos aqui o custo do intercâmbio por três meses, com o desconto, que vocês iriam votar lá na tabela e observar que, na Irlanda, com o desconto, é de R$ 8.421,60 e, na Inglaterra, é de R$ 8.469,00. Então, aí, vocês iriam colocar nessa coluna, tá certo? Então, a diferença dos custos para intercâmbio por três meses, então, aí, vocês iriam fazer a subtração, certo? Do valor sem o desconto com o valor com desconto. Então, fazendo a subtração aqui entre esses dois valores, seria igual a R$ 5.356,80. E fazendo a subtração aqui entre esses dois valores, certo? Seria igual a R$ 7.188,15. É um desconto muito grande, não é verdade? Então, na letra B, discuta com seu professor e colegas sobre o que é mais conveniente fazer. Aproveitar o desconto aplicado pela agência para os três meses de intercâmbio, de estudo, ou ir renovando o intercâmbio à medida que vence os intervalos de um mês. Então, aí, é mais conveniente aproveitar o desconto aplicado para os três meses de estudo, na verdade, do que ficar sempre renovando a cada mês. Então, é melhor se pagar logo referente aos três meses, porque aí se vai ter o desconto, certo? Letra C. Qual é a taxa de desconto aplicada pela agência de intercâmbio para os três meses de estudos na Irlanda, em relação a um valor final, diretamente proporcional, ao custo de um mês? Utilizando a tabela ao lado, aplique a regra de três para encontrar a resposta solicitada. Então, aqui, está certo? Na tabela, eu coloquei o custo em reais e a taxa de porcentagem. Então, aqui, para a Irlanda, o valor sem desconto referente a três meses seria de R$ 13.778,40, que era referente ao quê? A 100%. Então, qual foi a taxa aplicada de desconto? Está certo? No qual você teve um desconto de R$ 5.356,80. Então, aqui vocês fariam o quê? Pronto do meio pelos extremos, está certo? Seria R$ 5.356,80 vezes 100. O resultado seria dividido por R$ 13.778,40 e chegaria ao valor de aproximadamente 38,88%, que seria justamente a taxa de desconto, está certo? Então, agora, na letra D, qual é a taxa de desconto aplicada pela agência de intercâmbio para os três meses de estudo na relação ao valor final, diretamente proporcional ao custo de um mês. Então, aí, seria a mesma coisa, sendo que agora referente à Inglaterra, está certo? Então, utiliza a tabela ao lado e aplica a regra de três para encontrar a resposta solicitada. Então, o custo para a Inglaterra, sem desconto, seria de R$ 15.000, está certo? Como podemos observar aqui, seria de R$ 15.657,15. Seria o valor cheio, então, seria os 100%. E se teve um desconto de R$ 7.188,15. Então, qual foi a taxa que foi aplicada aí para se ter esse desconto? Então, aqui, vocês também fariam o produto do meio pelos extremos. Seria R$ 7.188,15 vezes 100. O resultado dividido por R$ 15.657,15. Então, aí, o valor de X, que é a taxa de porcentagem de desconto, seria de aproximadamente 45,91%. Certo? Então, caminhando pela feira, o grupo passou pelo stand de uma agência que oferecia planos de intercâmbio para Portugal. Alguns dos estudantes interessados pelo país foram buscar mais informações a respeito do custo de se realizar a graduação por lá. Terceira questão. As universidades bem avaliadas possuem um custo médio de R$ 20.000,00 ao ano. Certo? Entretanto, se o valor anual for pago à vista no início de cada ano, aplica-se um desconto de 14%. Então, letra A. Transforma a porcentagem do desconto em decimal. Então, nós vimos isso na aula. Então, 14%, transformando primeiro para uma fração centesimal, seria 14 centésimos. E transformando isso para um número decimal, como aqui no denominador eu tenho dois zeros, eu teria duas casas decimais. Então, a vírgula que está aqui oculta, iria se deslocar para a esquerda, duas casas, ficando 0,14. Certo? Letra B. O novo valor total com desconto corresponderá a que porcentagem do valor inicial? Então, aí quer saber qual é a taxa de porcentagem que será paga. Então, aqui, 100% que é sem o desconto, menos 14% do desconto, será igual a 86%. Certo? Ou, eu posso representar da seguinte forma, 100% sendo transformado para uma fração centesimal, seria 100 centésimos. Certo? No qual 100 dividido por 100 é igual a 1. Menos 14%, transformando para número decimal, ficaria 0,14. Certo? Então, 1 menos 0,14 seria igual a 0,86. Então, nós temos aqui o valor que será pago em porcentagem e em número decimal. Certo? Então, letra C. Multiplicando o valor inicial pela porcentagem correspondente, caso o aluno pague à vista, qual será o novo valor anual? Então, aí bastava vocês multiplicarem, 20 mil, tá certo? Por 86%. Então, o valor será de 17 mil e 200 reais. Tá certo? Agora, na letra D. Qual será o valor total do custo, considerando que a previsão de conclusão da graduação é de 4 anos? E o custo total com desconto, caso o aluno pague à vista. Então, nesse caso, se o valor anual é de 20 mil, tá certo? Então, referente a 4 anos, então, 20 mil vezes 4 será igual a 80 mil. Isso aí é sem o desconto. Tá certo? Agora, com o desconto, bastava vocês multiplicarem esse valor aqui de 17 mil e 200 por 4. Então, com o desconto, tá certo? Anual, se pagaria o valor de 68 mil e 800 reais. Certo? Então, agora, vamos verificar sua compreensão. Então, quarta questão. Um dos requisitos para a realização de um intercâmbio é ter um seguro-saúde. Muitos são os países que exigem esse item, especialmente na Europa. Certo? Esse grupo cobre urgências hospitalares e farmacêuticas e translado de corpos em fatalidades. Uma agência oferece os seguros-saúdes para a Inglaterra no período de um mês com valores diretamente proporcionais ao número de estudantes que fecham o negócio juntos. Então, letra A. Veja as primeiras linhas da tabela no panfleto informativo dessa agência e complete os espaços em branco. Então, primeiramente, para responder a letra A, temos que responder a letra B, porque a letra B diz assim, qual é a taxa percentual de desconto aplicada a cada linha da tabela? Então, preste atenção. Tá certo? Então, aqui eu coloquei de que forma eu encontrei essa taxa. Então, R$ 480 se refere ao quê? A os 100%, tá certo? Sem desconto, porque é referente apenas a um estudante. Quando se tem de 12 a 13 estudantes, já se paga o quê? R$ 456. Então, qual foi a taxa de desconto aplicada? Então, aqui eu fiz o seguinte, R$ 480 se refere a 100%, R$ 456 se refere a quantos por cento? Então, aqui, R$ 480 vezes X, R$ 480 X, R$ 456 vezes 100, R$ 45.600, certo? Isola o X, R$ 45.600 dividido por R$ 480 será igual a 95%, sendo que 95% é o valor que será pago, certo? Eu quero saber qual é a taxa de desconto. Então, 100% menos 95% é igual a 5%. Então, nós temos que a taxa percentual é de 5%. Então, para saber os demais valores, bastava vocês fazerem o quê? Bastava vocês fazerem a regra de 3, tá certo? Então, aqui, eu sei que o que está sendo pago é o 95%. Então, 95% sendo transformado para uma fração centesimal, seria 95 centésimos, tá certo? Então, eu quero saber quanto você irá pagar de 4 a 6 estudantes, tá certo? Então, aí, eu peguei esse valor de R$ 456 e multipliquei por 95%. Então, aqui, R$ 456 vezes 95, R$ 43.320, tá certo? Dividido por 100 seria igual a R$ 433,20, que foi aqui o valor pago, tá bom? Agora, para saber quanto irá pagar se tiver de 7 a 10 estudantes, vai fazer o mesmo procedimento, agora, com esse valor aqui de R$ 433,20 de 95%, ok? Transformei em 95% para uma fração centesimal. Então, aqui, R$ 433,20 vezes 95 será igual a R$ 41.154. Dividido por 100 será igual a R$ 411,54, certo? Na quinta questão, os estudantes do grupo não gostaram dos valores dessa agência de seguros. Assim, decidiram consultar outras empresas. Então, em 100 metros, descobriram que uma agência que vendia o seguro-saúde para aqueles que desejam realizar intercâmbio na Alemanha tinha os mesmos benefícios da concorrente, com o preço inicial mais alto, porém, com 23% de desconto a cada grupo. Sendo que os valores eram diretamente proporcionais ao número de estudantes que fechassem negócio juntos, certo? Então, letra A, temos assim, preenche os valores dessa agência de seguros, saúde na tabela ao lado. Então, vejam só. Então, o que foi que eu fiz aqui? Sem o desconto, se paga 100%. Como está sendo dado um desconto de 23%, então, 100% menos 23% é igual a 77%. 77% é o valor que será pago, certo? Então, se R$ 704,20, que é referente a apenas um estudante, corresponde a 100%, quanto corresponde a 77%, certo? Então, aqui eu fiz o produto do meio pelos extremos, 100 vezes X, 100X, R$ 704,20 vezes 77%, será igual a R$ 54.223,40, tá certo? Então, aqui dividindo R$ 54.223,40 por 100%, será igual a R$ 542,23, aproximadamente, tá certo? Como eu coloquei aqui. Agora, eu quero saber quantos irá se pagar se for de 4 a 6 estudantes. É o mesmo procedimento. Eu tenho agora o quê? R$ 542,23, refere-se agora a 100%. Então, 77% para o próximo grupo é equivalente a quanto? Então, aqui faz o produto do meio pelos extremos, 100 vezes X, 100X, R$ 542,23 vezes 77%, será igual a R$ 41.751,71, ok? Então, aqui, isolo X, R$ 41.751,71 dividido por 100%, será igual a R$ 417,52, tá certo? E, por último, o grupo de 7 a 10 estudantes, eu tenho o quê? R$ 417,52, se refere agora a 100%, eu quero saber quanto é equivalente a 77%. Então, aqui eu fiz o produto do meio pelos extremos, 100 vezes X, 100X, R$ 417,52 vezes 77%, será igual a R$ 32.149,04. Isolo X, então, R$ 32.149,04 dividido por 100%, será igual a R$ 321,49, certo? Agora, na letra B, a partir de que quantidade de estudantes são mais vantajosos os seguros, saúde, tá certo? Desta empresa, em relação à empresa da questão anterior. Então, ó, podemos observar que é a partir de 4 a 6 estudantes, tá certo? Porque quando se chega aqui de 12 a 13 estudantes, essa empresa ainda é mais vantajosa. Agora, quando se chega de 4 a 6 estudantes, podemos perceber que essa agência, ela é bem mais barata, tá certo? Sexta questão, nós temos agora o seguinte, elabore uma situação problema, envolvendo esse grupo de estudantes, e descontos de passagens aéreas para a Irlanda, crie uma situação em que o valor da passagem é conhecido, e o desconto será de 13%. Então, aqui, eu elaborei um problema, vocês irão fazer o de vocês, tá certo? Num caderno de vocês, porque no livro não tem espaço, colocando a data de forma bem organizada. Então, eu coloquei assim, muitos sites oferecem diferentes preços de passagens aéreas, mas nem sempre pesquisar individualmente nos sites das companhias é a melhor solução. Pensando nisso, uma agência de intercâmbio, que oferece diversos cursos na Irlanda, apresentou uma tabela de preços das passagens, sabendo que, para cada grupo de estudantes, está sendo oferecido um desconto de 13% nas passagens aéreas. Então, completa a tabela, a seguir com os seus respectivos valores, certo? Então, nós temos que, se vai existir um desconto de 13%, se vai pagar 87%, porque 100% menos 13% é igual a 87%, certo? Então, aqui, 87% sendo transformado para uma fração centesimal, seria 87 centésimos, transformando para o número decimal, seria igual a 0,87, certo? Então, aí, vocês iriam construir uma tabela colocando apenas um valor, tá bom? Então, para descobrir os demais valores, bastava vocês multiplicarem por esse fator, tá certo? De desconto. Então, aqui, 4 mil, vocês colocarem só o valor da primeira linha. Então, 4.125 reais vezes 0,87, seria igual a 3.588 reais, 75 centavos, que é a quantidade de estudantes de 2 a 3, tá certo? Esse valor aqui, vocês irão colocar qualquer valor, tá certo? Esse aqui foi o valor que eu coloquei, tá bom? Agora, para saber o valor com relação à quantidade de 4 a 6 estudantes, vocês iriam pegar esse valor aqui, tá certo? De 3.588 reais e 75 centavos, iriam multiplicar por 0,87, que é o fator de desconto, seria igual a 3.122 reais e 21 centavos. E para finalizar, vocês iriam multiplicar, tá certo? 3.122 reais e 21 centavos, vezes 0,87, que seria justamente igual a 2.716 reais e 32 centavos, certo? Então, agora, nessa primeira questão, nós temos o seguinte, como você estudou em História, qual é o documento que diz o que se segue? Então, temos assim no documento, todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar, tá certo? a si e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. E direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viúveis, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Nesse caso aí, tá certo? Esse documento é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? No artigo 25, ok? Segunda questão, discuta com seu professor e colegas sobre as considerações de cada item a seguir. Então, letra A. Todas as pessoas têm acesso a cuidados médicos e saúde? Claro que não, né? Nem todas as pessoas, principalmente em países pobres, na classe mais pobre, não é verdade? Letra B. Você sabe quando custa um plano de saúde privado em média por mês e por pessoa? Então, aí varia muito de acordo com a idade, né? Então, aí coloque um valor, tá certo? Referente à idade de vocês, tá certo? Quem aí não fez, coloque aí referente à idade de vocês. Letra C. Você acha que a saúde pública cumpre plenamente o artigo 25, tá certo, dessa declaração? Então, em muitas situações, a saúde pública, ela é insuficiente. Geralmente, não tem médicos, faltam equipamentos, faltam materiais, não é verdade? Para dar aquela assistência ao paciente. Então, comprometendo aí a saúde de muitas pessoas e pode até mesmo levá-las à morte, como são vários casos que nós já presenciamos, não é verdade? Então, agora, na terceira questão, pesquise no link sugerido num quadro de olho na rede e faça o que se pede nos itens abaixo com as informações solicitadas. Então, aí vocês deveriam acessar esse quadro aqui de olho na rede e na letra A diz assim, pinte os estados brasileiros em conjunto com suas respectivas legendas em relação à taxa de cobertura dos planos de assistência médica por unidades da federação. Em seguida, complete o título com o mês, tá certo? E o ano correspondente de acordo com a pesquisa realizada. Então, temos aqui, ó, taxa de cobertura dos planos de assistência médica por unidades da federação. Então, temos aí Brasil, vocês iriam completar janeiro 2020, tá certo? Então, aí, vocês iriam simplesmente pintar de acordo com a legenda, vocês iriam pintar aí de cinza, tá certo? Algumas partes, iriam pintar de azul, de amarelo, tá certo? De laranja, de verde e de acordo com o que vocês iriam acessar no site, vocês iriam completar isso aqui, tá certo? Até 5%, mais de 5% a 10%, mais de 10% a 20%, mais de 20% a 30%, mais de 30%, certo? Isso aí é com relação à cobertura dos planos de assistência médica em alguns estados brasileiros, tá certo? Letra B, sabendo que a população do Brasil gira em torno de 209,3 milhões de brasileiros e que 70% dessa população não tem acesso a planos de saúde, determina a quantidade de pessoas que possuem acesso a planos de saúde. Então, aqui, as pessoas que têm acesso a planos de saúde é de 62 milhões, 790 mil pessoas que têm acesso a planos de saúde. Então, como foi que eu cheguei a esse valor aqui? Coloquei o cálculo aqui embaixo, tá certo? Então, 70% são os que não têm acesso. A questão que é saber é os que têm acesso. Então, 100% menos 70%, eu tenho 30%, certo? São os que têm acesso a plano de saúde. Então, 30% sendo transformado para uma fração centésimal seria 30 centésimos, transformando para um número decimal seria igual a 0,30. Então, 0,30 vocês iriam multiplicar por quanto? por 209 milhões e 300 mil, tá certo? E iriam encontrar esse valor aí de 62 milhões e 790 mil pessoas. São os que têm acesso a planos de saúde. Então, agora, na letra C tem assim, com a resposta obtida no item anterior, determina a quantidade de pessoas de acordo com as informações da legenda do mapa. Então, aí, vocês deveriam fazer essa letra C de acordo com a legenda que foi colocada no mapa, até 5%. Então, nesse caso aqui, vocês fariam o seguinte, vocês iriam fazer 62 milhões e 790 mil, tá certo? E iriam multiplicar por 5%, sendo que seria 5% na forma de decimal, que seria 0,05. Então, se vocês multiplicassem aí 62 milhões e 790 mil vezes 0,05 seria igual a 3.139.500 pessoas, tá certo? Então, aqui, mais de 5% a 10%. Então, 5% eu já sei que foi de quê? De 3.139.500 pessoas. Para saber de 10%, 10% na forma decimal seria 0,10, na verdade, 0,10 vezes 62.790.000 seria igual a 6.279.000, tá certo? Então, aí, vocês já sabiam de 10%, só era repetir, faria apenas de 20%. Então, 20% em forma de número decimal seria 0,20. Vocês iriam multiplicar por 62.790.000, que seria igual a 12.558.000, ok? E aí, vocês fariam os demais, ok? Quarta questão, entre os itens fundamentais no planejamento de sua viagem, de intercâmbio, você adquiriria um plano de saúde durante o período de duração da viagem? Então, aí, é uma resposta pessoal, tá certo? Então, respondo aí no caderno de vocês, porque o espaço aí no livro de vocês é bem pequeno, tá bom? Continuando, nós temos agora sim, uma agência tinha cotações para Londres e Inglaterra. Em alta temporada, as passagens ida e volta chegam aos 5.000 em voos diretos. Em contrapartida, nessa agência, em baixa temporada, essas passagens recebem 45% de desconto e mais, se forem pagas à vista, recebem um desconto de 6%. sobre o valor já reduzido em 45%. Então, letra A, sabendo disso, os estudantes do grupo animaram-se e puseram-se a calcular completo com eles os espaços da tabela ao lado. Então, alta temporada se paga 5.000 reais. Então, baixa temporada em reais, parcelado, esse parcelado seria o desconto de 45%, tá certo? Então, se tem um desconto de 45%, então, vai se pagar 55%, porque 100% menos 45% é igual a 55%. Então, transformando 55%, tá certo? Como eu fiz aqui, para uma fração centesimal, seria o quê? 55 centésimos. Transformando para o número decimal, seria 0,55. Multiplicando 5.000 vezes 0,55 seria igual a justamente 12.750 reais, tá certo? E se fosse à vista, ainda teria um desconto de 6%. 6%. Então, 100% menos 6% é igual a 94%. Transformando para uma fração centesimal, ficaria 94 centésimos. Transformando para o número decimal, seria igual a 0,94. Então, multiplicando esse valor aqui, tá certo? 2.750 reais vezes 0,94 seria igual a 2.585 reais, certo? Então, agora na letra B, qual era a porcentagem total do desconto concedido pela agência caso os estudantes paguem à vista suas passagens em alta temporada? Utilize a tabela ao lado e aplique a regra de 3 para encontrar a resposta solicitada. Então, aqui, o valor de 5.000 em alta temporada se refere o quê? A 100%, certo? Então, nesse caso aqui, se vai se pagar o valor de 2.585 reais, então quer dizer que se teve o desconto de 2.415 reais, tá certo? Fazendo aí o valor da alta temporada menos o valor que será pago com o desconto, então teve aí um valor de desconto de 2.415 reais. Então, qual foi aí a taxa de desconto aplicada? Então, aqui vocês fariam essa regra de 3, do meio pelos extremos, onde 5.000 vezes X seria igual a 5.000X multiplicando agora 2.415 reais vezes 100 seria igual a 241.500. Então, vocês iriam isolar o X seria igual a 241.500 dividido por 5.000 que seria igual a 48,3%, tá certo? Então, a porcentagem total de desconto será de 48,3%, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida estejam me procurando lá no direct que eu estarei disponível no horário das 3 até as 5.30, certo? Não esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades tanto a que vocês fizeram no livro quanto a que vocês fizeram no caderno de matemática, tá certo? Para poder registrar a participação de vocês, certo? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham abençoado a semana e até nossa próxima aula. Tchau!